Alô, navegantes das produções musicais, tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem aí, porque aqui tá tudo ótimo E hoje, mais uma vez, te convido pra que você aperte seu cinto aí, meu camarada Pra gente fazer aquela grande viagem ao fantástico mundo das mixagens e dos plugins E hoje, não diferente, eu trouxe algo, cara, tão legal, mas tão legal Que não pode faltar no seu setup aí Você vai usar toda hora? Não, mas você vai usar, você vai precisar É um plugin que aplica texturas, mas não é uma, não é duas, não é três São muitas texturas diferentes, como textura de vinil, disco de vinil Uns mais barulhentos, outros menos, outros bem suaves A gente tem som de tape, de fita, de simulador E ele coloca várias outras texturas de sons humanos também Que seria o que? Crianças brincando no pátio Pessoas andando de skate de longe Você sabe aqueles ambientes que a gente sempre coloca em clipe Que a gente coloca em vinheta, em passagens Aqueles sons da cidade, sabe? Também tem, e fora isso, também tem sons da natureza Som de pássaro, som de cachoeira Mas o legal desse plugin é que ele não aplica a textura sem som Ele só aplica a textura em cima do som Cara, é algo muito legal Que eu te convido pra você ver comigo E você fazer o download de graça no site Produção Musical Fácil Tá? E vai deixar aí pra quando você precisar Você já sabe aonde você vai encontrar isso Beleza, meu camarada? Então, cara, já te convido a você curtir aí A se inscrever no canal Ativar o sininho pra receber as notificações De próximos vídeos, né? Porque aqui a gente tem aulas de mixagens Aulas de masterização Aulas de instalação de plugin Livrarias pra contact Ou seja, instrumentos em geral E tudo em torno da música e da produção musical Beleza, meu camarada? E você que é novo por aqui Eu sou o Ed Bento Esse canal é o canal Produção Musical Fácil Que também um site faz parte E é nele que a gente vai fazer o download E eu vou te mostrar muitas outras coisas Que você vai poder adquirir Sabe o que é mais legal? Na faixa do Vasco Vai adquirir de graça Porque lá no site você não paga nada E eu vou te mostrar como é que é isso hoje Beleza? E só pra você não ficar por fora Curso Conceito Mix De produção musical, mixagem e masterização Cara, tá pela metade do preço lá no Hotmart Sabe o que é legal do Hotmart? Que você tem um aplicativo Você não vai gastar com esse aplicativo Faz parte do curso Você vai pro sítio Não tem internet lá no sítio Ou vai pra praia, enfim Quer assistir os cursos? Quer assistir a aula do curso? Você vai poder assistir offline Sem internet Porque o curso tem um aplicativo chamado Sparkle Que você pode acessar ele E assistir o curso offline Cara, isso é muito legal Fora que tá pela metade do preço Mais de 24 horas de conteúdo Pra você aprender a fazer tudo Dentro do universo de produção musical Mixagem e masterização Tá? Todos os instrumentos Voice, back vocal, coral Um monte de coisa Beleza? O link tá aqui embaixo No primeiro link Pra você visitar e saber Como é que funciona o nosso curso O WhatsApp tá aí Também qualquer coisa É só ligar que eu te dou o suporte na hora Beleza, meu caro? Então vamos parar de blá 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 E vamos pro nosso vídeo Vamos? Meu caro amigo, minha cara amiga Na descrição aqui do vídeo Você vai ter o link aí Que você vai clicar E vai tá escrito aí Site produção musical fácil Para download Vai clicar aqui E você vai cair aqui na home Beleza? Que tem várias informações Inclusive do curso conceito mix Também Mas o que interessa pra gente agora É a gente ir lá em plugins Se você é tecladista Ou faz produções Aí na sua casa Eu indico que você Dá uma visitadinha Aqui nessa aba downloads Porque você vai ter Dezenas de plugins Aqui De instrumentos virtuais Desde pianos Sintetizadores Órgãos Meu Um monte de coisa Muito legal Sintetizadores LED Corneta Pianos Galax Pra você fazer um Workship Tem um monte de coisa Tem bateria de heavy metal Que eu coloquei No último vídeo Aqui ó Bateria De nível pago Tá? O nível lá em cima O nível dessa bateria É pago Se você Tiver por fora Assiste essa aula Que você vai Ver como é que faz Isso aí E você vai também Colocar isso Nas suas músicas Tá? Mas o que interessa Pra gente hoje É lá em plugins grátis Ó Vou lá em plugins grátis E a gente tem aqui Vários plugins Pra tudo Na sua mixagem Tá? Pra você pegar o jeito Aí Em tudo Todos eles Têm aula E vídeo de instalação Mole Tá bom? E a gente tem aqui Equalizadores Compressores Saturadores Reverbs Delays Tudo que você precisa Aí Limiter Né? E o que a gente quer Hoje Tá lá embaixo Ó Que eu acabei de colocar Ele Aqui nas texturas Ó Que é o Texture Clark Plugin Tá? A gente vai clicar Aqui E a gente vai Pra página de download Automaticamente Beleza? E Se você reparar Ao longo do site A gente tem Vários anúncios Vários propagandas Que é uma maneira Da gente monetizar O site E manter Esse site no ar E eu poder tirar Mais tempo Pra fazer esses instrumentos Do jeito que tá acontecendo Eu tô fazendo minha parte E eu quero agradecer Vocês que estão fazendo Sua parte também De clicar aqui Nos anúncios Enfim E a gente conseguir Monetizar E eu dedicar Mais tempo Pra vocês Beleza? Então você dá Um pouquinho Do seu tempo Clicando nos anúncios Eu agradeço Se você clicar Três, quatro vezes Cara Você tá ajudando Imensamente Beleza? Depois que você fez Isso daí Você vai clicar Aqui ó Em download E a gente já vem Pra página do Mediafire Sem pegadinha Cliquei aqui no azul Meu camarada Ele já vai começar O download aqui embaixo Uma pastinha Chamada Textures Vou cancelar Porque eu já tenho Ela vai fazer O download Na sua pasta de download E assim que terminar A gente vai levar Pra área de trabalho Estou aqui na minha área De trabalho Que eu já trouxe A minha pasta Que eu tinha feito O download Aqui né Meu arquivo Minha pasta não Meu arquivo Acesse esse site Que tá aí na tela Pra você atualizar O InHara é gratuito Você não vai gastar Nada com isso Beleza? Ele é gratuito Vai nesse site aqui E instala conforme O seu sistema operacional 64 bits Ou 32 Clicando com o botão direito Eu vou clicar Extrair aqui Tá? Eu não vou fazer Porque eu já fiz Ele já tá me avisando E vai ficar desse jeitinho Aqui meu camarada Beleza? Que é o que a gente Vai dar início agora Abrindo essa pasta A gente tem aqui Algumas coisas aqui dentro A gente A gente tem aqui O instalador Que é o nosso setup E a gente tem essa pastinha Aqui ó VST2 Com uma DLL Beleza? O que que a gente vai fazer? O instalador Eu acredito que resolve Todo o seu problema Instalou ele Acabou Já vai dar certo Mas se caso Você quiser Que dê certo Na primeira Pra não dar rolo Você vai entrar Na pastinha VST2 Vai clicar Com o botão direito Em cima da DLL Textures E vai copiar Copiei Eu vou na pasta Em que meu Reaper lê Eu sempre falo isso Em todo vídeo Tá? E você já tá Cansado de saber Que você tem que saber Onde é a pasta Que a sua Dá ao ler Os plugins A minha é Descolocar o C Program Files Que é o mesmo Que é arquivo de programas E pasta VST Plugins Ok? E aqui Eu vou clicar Com o botão direito E colar Ele vai perguntar Se eu quero substituir Porque eu já instalei E fez tudo Essa peripécia Que eu já fiz Pra testar antes Feito isso Deixou aí quietinho Deixa a DLL Aí E vamos voltar Pra nossa instalação Tá? Chegamos lá Na nossa pasta Agora que a gente Colocou a DLL Lá Eu vou terminar De instalar Vou clicar Duas vezes Aqui no No setup Vai aparecer Uma mensagem Pra você Aí Você clica Sim Nessa mensagem Né? Vai ficar Tudo escuro E a gente Vai dar início A instalação Ponto importante Talvez não apareça Porque eu já Instalei E eu tô fazendo A segunda instalação Aqui E eu tô com o Reaper Aberto Com ele lá Já Tá? Então o que Que você vai fazer Escolher a pasta Em que ele vai Instalar direitinho Como a gente Colocou a DLL Lá A gente não colocou A DLL Agora pouco Naquela pasta Que era Descolocar o C Program Files VST Plugins Você vai direcionar Aqui na instalação Também Isso daí Descolocar o C Program Files Pasta VST Plugins Aí você vai clicar Instalar Né? Eu vou pôr instalar Ele vai perguntar Aqui se eu quero Instalar de novo Né? Porque eu já fiz Ó Ó lá Já apareceu aqui Eu quero encancelar Para não ter problema Mas o seu Não vai dar rolo É rapidinho É facinho Ele é levinho E nem tem nada Para que não dê Para que não dê Compatibilidade Certinho Beleza? Então agora a gente Vai lá Ver o que Que ele entrega Para nós Vamos lá no Reaper Bora Então já Tá insertado Aqui o nosso Textures Né? Eu tenho Uma linha Ali de Piano Né? Porque tem que ter Um som Para ele rolar Se não tiver O som Ele não vai Colocar A A textura Em cima Né? Então a gente Ele chama Textures A gente tem Aqui Alguns Controles Né? É Que a gente Tem Um low pass Que a gente Faz o corte De agudos E passa Só os graves Né? Ou seja A gente tem Um controle De equalização Da nossa textura Isso que é muito Legal, né? Então se eu deixar Aqui no máximo Ele vai deixar Bem abertão E o high pass É a mesma coisa Mas só que Com os graves Né? A gente tem O low pass E o high pass E o master Que é o volume Final de som Você consegue Colocar mais volume Dessa textura Ou menos volume E a gente Tem o rate E o depth Que dá aquela Crescida No som Né? Que sobrepõe Né? Se a gente Coloca o rate Ele vai Firmar mais Aquele som E o depth Ele vai dar Aquele efeito Que vai sobrepor Um pouco ao som Isso depende Da fonte sonora Que você tem E depende Da textura Que você vai utilizar Também, né? E a gente tem O reverb Que dá Uma cara Muito legal A gente Vai ver Todos os efeitos E ele dá O reverb Na textura Né? Pra aplicar Por cima Ou seja Dá aquela cola Com o som Que a gente Tá funcionando Os mais interessantes Assim De cara Que eu achei Muito legal É os de tape E os de vinil Vamos ouvir O vinil Aqui logo De cara Eu vou deixar Rolar o piano Aqui Com o nosso som De vinil Vamos lá Posso aumentar O volume Segundo o vinil Mais barulhento Vou tirar O reverb E o rate Deixar esse pouquinho Pra gente sentir Olha que legal Tem vários sons Diferentes Né? Lembrando Que tá bem alto Aqui A gente pode Deixar só Uma coisa De fundo Tem os tapes Né? Vamos ver O tape 1 Tape 2 Né? Lembrando Que a gente Pode abaixar E equalizar Esse som Né? Vamos colocar Um vinil Aqui Para uma introdução De som É bem interessante Mas Isso eu já vi Eu já trouxe Aqui simuladores De texturas Né? Nas aulas Antigas Aí Então O tape O vinil É costume De ter Nas texturas Mas O que é Muito legal Do texture É que ele tem Outros tipos De som Né? Vamos ver Esse Folley Noise Aqui Que som Ele é Valeu, né? Vamos ver O 2 Fogueira Fogueira, né? Fogueira O 3 É o som Parece uma quadra Né? Alguém falando Na quadra Né? Alguma coisa E a gente Tem outros Sem sons Mecânicos Né? A gente Tem sons Da natureza Tem sons Da cidade Vamos ver Os mecânicos Aqui Som Som de rua Né? Um som E de natureza Que é um dos mais legais Cara Olha isso daqui De praia Muito massa Olha o dos pássaros Muito massa Tem os pássaros Bem alto Vamos fazer um teste Agora Aqui Na prática Vamos parar De ver E vamos ver Um teste Aqui Na prática Deixa eu Colocar Isso Pra cá Vamos ver Aqui É Tá com o som Aqui Ó Com o reverb Vamos ver Outros Então Você vê Que ele dá Tipo aquela cola Né? Porque ele joga Um reverb Nesse som Ele deixa A coisa Já meio Pronta Né? Vamos ver O som Da cidade Pra abertura De clipes Pra abertura De vinheta Propaganda Qualquer coisa Cara Isso Você vai ter que usar O som De pista De skate Cara Muito Basta Cara Muito Legal Isso É Muito Legal Loja De café Coffee Shop Né? Só Falando Né? A gente Baixa O piano A gente Ouve Bem Ó Se eu tirar O som Do piano A textura Sai Também Ele Só aplica A textura Em cima Do som Quanto mais Som Do piano Mais Som De textura Muito Legal Cara Isso Assim A gente Pode Até Falar Pô Mas No que Que Eu Vou Usar Você Vai Usar Sempre Tem Uma Ambiência Para Você Fazer Uma Passagem Uma Vinheta E A gente Precisa Desses Sons Uma Hora Ou Outra A gente Vai Precisar E Se Você Mexe Com Produção Musical Com Certeza Isso Vai Te Ajudar Beleza Meu Amigo Eu Espero Que Você Tenha Curtido Que Você Curte Embaixo Confere Se Você Tá Inscrito No Canal Aqui Tá E Ativa O Sininho Para Receber As Notificações Dos Próximos Vídeos Fica Esperto Com Nosso Conceito Mix Que Ainda Tá Metade Do Preço Tá Junte Se A Nós Vem Aprender De Verdade A Mexer Com Produção Musical Mixagem Masterização E Um Grande Abraço No Seu Coração E Meu Cara Que Ficou Com Migo Até aqui Valeu Migo 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 Migo